Jesus explica que existe um pão que vem do céu, divino, diferente do maná do deserto. Então as pessoas lhe pedem, Senhor, dá-nos desse pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? O pão da vida é do Jesus, o pão do céu, assim cantamos na igreja. O pão do céu é toda a vida de Jesus, seus gestos e palavras. É um pão que não tem custo, que não pode ser produzido em terreno nenhum, não pode ser comprado, vendido e é nos entregue gratuitamente na Eucaristia. É puro dom de Deus, é a vida divina disponibilizada para nós. Se você não pode recebê-lo por alguma razão, reze diante de Jesus e Eucaristia e permita que ele tome conta do seu coração. O pão do céu é o pão do céu. O pão do céu é o pão do céu. O pão do céu é o pão do céu.